Bom, agora é a vez das 5 irmãos. Olha, essa loja aqui existe há 32 anos. São 5 lojas, é isso, o Errei? 5 lojas. São 5 lojas, né? Uma mais pertinho aí da sua casa pra você comprar. Eles têm, se você tá construindo ou reformando, eles têm vários itens pra sua construção... Oi! Ai, desculpa. Pra sua construção ou pra sua reforma. Meu amigo Paulo, você tá bem, compadre? Tudo bem? Tudo bem. Vou mostrar aqui. Deixa eu falar antes das formas de pagamento aqui, ó. Há várias formas de você pagar. Você pode pagar em 5 vezes ou em 3 vezes sem entrada. 3 sem entrada. Ou 4 vezes no carnê. Exatamente. Cheque pra 45 dias. O que mais? 45. 10 vezes com juros de 2% ao mês ou no Visa, se a pessoa quiser. Também pode cartão Visa. Vou mostrar aqui uma promoção especial pra vocês, ó, nesse gabinete. Primeiro, aqui, ó, na parte da Cuba, é da Doat, né? Doat. Doat. Aço inox, tá? Legal. Quanto é que você tá fazendo essa? 64,90? 64,90. Mede quanto? 1,20m. 1,20m. Agora aqui embaixo, olha, da imã, venha ver. Ó por dentro aqui, mostra aqui. Tudo com grade. Ah, legal, né? Quanto é que você faz essa parte aqui do gabinete? 128,90, gabinete imã. 128,90. Ó, você pode pagar daquelas formas que nós dissemos. Vamos repetir, pessoal? Não esquecer? Vamos, vamos. Vamos aqui, é 5 vezes. 5 vezes, 1 e mais 4, 3 vezes sem entrada, um chequinho pra 45 dias sem juros, ou então... 10 vezes com 2% ao mês. Ou se a pessoa quiser, falou tudo aqui, ó. Então se a pessoa quiser, 4 vezes no carnê ou se quiser no seu Visa. Gostaram? Então vem, essa loja tem tradição. Como eu disse, são 32 anos no mercado fazendo o melhor pra você construir ou reformar. É só falar com o Paulo aqui, certo? Tradição e qualidade. Anota aí, ó. De segunda a sexta, das 8 até as 8, sábado das 8 às 18, domingo não abre. Tem loja no parque São Lucas, em Santo André, em São Mateus, Mogi das Cruzes. Qual que é o telefone? 0800? 0800-1511-16. Não perca!